Música E seu pai está lúcido 85 anos Lúcido, você vai ver Já vi o tipo Ele é o máximo Figura Lúcido e ativo Eu acho que essa é uma coisa importante Que eu aprendo com ele É a lucidez mental e a lucidez do trabalho Ontem ele estava aqui Podando Essa cerca viva Podando a cerca viva Pai Será que ele não está na hora do almoço? Vamos ver Pai Vocês estão ocupados? Ó, papai está aqui Abre a porta aí, pai Eu já gostei que a casinha dele é bem pequenininha Olha lá Bom dia Não, eu sou o abelha Não foi promovido ainda Tudo bem Tudo bem Assim, né? Tranquilo Senhor Reginaldo, a sua filha fez tanta propaganda do senhor É mentiroso Mas a propaganda era boa Mas a propaganda era boa O senhor estragou tudo falando que é mentira Tudo mentira Senhor Reginaldo Eu quero conversar um pouquinho com o senhor Eu não sei se é a hora boa Se eu devia estar descansando Não, por favor Quer sentar? Não, o senhor senta Eu posso O senhor senta primeiro Eu acho o meu espaço aqui Senta primeiro Por favor, aqui tem até um Eu posso sentar na mesinha aqui Eu posso ficar aqui Bom dia Bom dia, Dona Niara Tudo bem? Muito prazer Eu sou fã, viu? É, a senhora assiste? Ai, que bom saber disso Um monte de vídeo seu Eu fico até emocionado quando vocês falam isso O senhor assiste eu? De vez em quando ele vê Mas eu vejo sempre Ele vê várias, várias reportagens O senhor Reginaldo Eu queria que o senhor contasse um pouquinho Como que o senhor teve a ideia De sair lá de São Paulo, né? Santos Santos que vocês estavam E assim se instalar aqui no sul de Minas Pra fazer esse pedacinho de paraíso que tem aqui A questão é a seguinte Eu estava aposentado Conheci a Yara E era minha segunda matrimônio E ela trabalhava na agricultura Do estado de São Paulo No museu de pesca de Santos Eu comecei a dizer Vamos Quando você aposentar Vamos comprar um Motorhome E vamos Conhece a América do Sul Depois a gente vende e compra um sítio Uau! Década de 80 Começou a surgir a criminalidade Cada vez mais evidente no Brasil Nós comecei a repensar Não Arriscado demais Motorhome Não dá pra andar de motorhome Já não existe um motorhome quase no Brasil Tinha tanto na década de 60 Tinha muito, muito mais que agora Então, bom Vamos simplificar Vamos comprar um sítio Aí nós vimos no jornal lá em Santos Sul de Minas Vende-se sítio Nós entramos em contato Viamos Acabei comprando aqui E Isso aqui era um pasto Tinha esta casinha aqui Era menor do que é agora E tinha a casa sede lá Mas tudo Precário Eu A sobra da venda do meu apartamento Eu reformei tudo Exato Quando acabou A última A última moeda O plano Collor Você deu uma sorte Eu escapei Na tangente Já estava tudo pronto Quando Houve aquelas medidas absurdas Na economia A Zélia é o nome dela Zélia Cardoso de Mello Parabéns Eu sou 10 também Você está bem informado Muito bem Isso já faz 30 e poucos anos Joguei aqui talvez mais de 600 mil reais Nesse período todo Fazendo Dinheiro de hoje O senhor fala Dinheiro de hoje Dinheiro de hoje Era menos Era bem menos Dinheiro de hoje Mais de 600 mil reais Mais de 600 mil reais Ao dinheiro de hoje Fazendo Fazendo É surpreendente Em 86 eu vim com a minha esposa Antes dela aposentar Fomos a Gonçalves Ficamos surpreendidos com aquele lugar Maravilhoso Vaticinei Me atribui a vaticinar Aqui o tempo todo Vai ficar caro As propriedades Mas eu não quero aqui Por essa razão Eu quero tranquilidade E viemos pra cá Gonçalves Na época Em 86 Não era Absolutamente Não era conhecido De São Paulo O pessoal do Vale do Paraíba Principalmente só do Jardim do Escão É que visitaram Gonçalves Naquela época Então Estava Se evidenciando Um lugar De grande futuro Turístico Como realmente se realizou Se realizou Aqui Também Parte para o turismo Se o senhor me permitir Depois Eu gostaria de mostrar Uma coisinha Que é de interesse econômico Para o município Eu já tentei divulgar Uma vez Há uns 20, 30 anos Com o apoio da prefeitura Mas Desidratação Da banana Já ouviu falar nisso? Sim, claro Já ouviu? Conhece, né? Esse moço é culto Eu sou curioso A curiosidade É o caminho certo Da cultura A dúvida A curiosidade É a pesquisa É por aí Move, né, gente? Se o senhor permitir Eu levo o senhor Para ver o que eu O senhor já está Botando em prática? Eu tenho desidratador É um protótipo Claro Vixe É isso que eu gosto Você quer encerrar aqui? Não, não vai encerrar nada Nós estamos só começando Ih, meu Deus Sabe por quê? Porque eu tenho muitas perguntas Para fazer para o senhor Ah, poidão Uma delas É assim Eu tenho maior admiração Pelas pessoas Como o senhor Que se aposentou, né? E não parou Não, não Alguma coisa move o senhor Aí dentro Eu não sei o que é E eu vou perguntar, né? Qual é o segredo Para o senhor estar Nessa idade Com esse interesse Pela vida Com essa capacidade De realização ainda E lucidez, né? Não sei Eu mexi com muitas coisas Já, né? Tive uns 10 empregos Lá em São Paulo Até ficar com tuberculose Ah, é? Eu tinha feito concurso No Banco do Brasil E lá O Banco do Brasil Constatou tuberculose Isso foi em 59 Quando tinha que fazer a briografia, né? Aquela chapa do pinó? Tinha a briografia Mas já tinha a radiografia também Tinha a radiografia Já tinha Fiquei 2 anos me tratando O banco Os médicos disseram Não, só daqui a 2 anos Você poderá ser admitido Se você se curar Fiquei 2 anos me tratando Uns 8 ou 10 exames Os mais variados Cultura de escarro Inoculação em cobaia Um monte E durante 2 anos Sempre dando negativo Negativo Só deu positivo Nos primeiros 15 dias Da minha tuberculose Ah, é? Negativo, negativo Tuberculose Tem que eliminar O bacilo de coque Completamente Porque Coisa volta, né? Então Depois de 2 anos O banco não me dava Nenhum retorno Se eu queria trabalhar No Banco do Brasil, então? Sim, eu era concursado No Banco do Brasil E depois de 2 anos Não tive gente Eu não tinha dinheiro Eu fui na bolé de um caminhão Caminhão de carga O amigo do meu irmão Me levou a gente No caminhão Fui no Banco do Brasil Chego lá No departamento de funcionalismo Eles olhou assim Não tem nada seu aqui Mas a gente foi Sabe? Um colega Não Faz o seguinte Dorme aqui no Rio E volta aqui amanhã Que eu vou pesquisar Eu tinha um primo Eu fiquei na pensão Caridade do meu primo Gente, o senhor saiu de Santos Para ir no Rio Para se informar Não Eu saí de São Paulo Eu morava em São Paulo Naquela época Não foi antes 400 e tantos quilômetros É Foi na bolé de um caminhão E no dia seguinte Cheguei lá no banco E ele falou Olha Está aqui Estava na mesa do médico-chefe Ele acho que estava com escrúpulo Porque a eliminação da tuberculose A cura Era recentíssima Talvez de uns 5 anos Eu até não vim para Camus Jordão Eu vi Inicialmente Você vai para Camus Jordão Mas aí voltaram Vem uma senhora Não, você não vai Você fica aqui Vai se curar Nesse quarto fechado Os seus irmãos saem do quarto E você fica só E me curei Tomando uma medicação De uma medicação Doze comprimidos por dia Doze Olha, eu vou dizer P-amino-sericidato de cálcio P-amino-sericidato de cálcio Não sei se existe Hidrasilha do ácido isonicotínico Eu não sei se isso existe ainda Mas era isso que o senhor tomava E várias outras, né? E várias outras O que que a assistente social me recomendou? Ela veio, ela veio Não sei se você ouviu falar Nos sanatorinhos Sim, eu lembro, lembro Recolhia dinheiro assim Para ajudar Foi lá que eu me curei É Graciosamente Excelente trabalho Que legal E a assistente social diz Olha, você tem que Se alimentar Uma super alimentação Então minha mãe trazia Toda a noite Um ovo requentado Aquela Você põe no fogo Dois minutos, né? É Mas como me fazia bem Engraçado, né? Aquilo Nossa E Passou O tempo passou E Aliás, o tempo não passa Nós passamos É Se o senhor já pensou nesse assunto Sim, sim Sobre o tempo A gente que cria essa ideia, né? Do tempo Tempo não existe Tempo não existe É engraçado A respeito Outro dia veio um cidadão Me pediu água Eu estava lá em cima Na casa Eu atendi E ele Agradecido Daí Três anos Voltou com a esposa Ele era um budista Um buda pequenininho E um Outro presente Me deu de presente Eu falei Mas o que o senhor Eu moro em Itajubá O que o senhor faz? Eu sou professor onde? Na Unifei Sou professor de física Sou físico Eu falei Se o senhor é físico Vem cá Vamos entrar no mercado Vamos conversar Vamos conversar Vamos conversar um pouquinho Tempo não existe Tempo não existe Ele Porque Nas equações matemáticas Inclusive Einstein Alegou que Existe o tempo Como a quarta dimensão Né? É de Einstein Então Como Se Einstein diz que tempo existe Tempo não existe O que existe São fenômenos Que se desenrolam Numa Numa dimensão Que nós chamamos de Tempo Desde o surgimento do homem Pensou-se que existia alguma coisa O sol nasce Ele caminha E se põe É tempo Demanda uma coisa Chamada No cérebro das pessoas Deu-se o nome De tempo O que ocorre É o fenômeno Não aquilo Que se chama De tempo Que é a invenção Dos nossos cérebros Nosso raciocínio Para poder descrever O fenômeno Ele acabou concordando Não podia dizer outra coisa Esse é o fato Então o tempo É necessário Que se use A expressão Tempo Para cálculos De física Mas na realidade Não existe Tempo Seu Reginaldo E hoje Como é que está A sua saúde O senhor teve esse episódio Aí Mas eu olho pro senhor E eu vejo uma pessoa saudável Eu Eu tenho asma Eu tenho umas coisinhas É lógico Eu que me Bom Eu Mas nada que impede O senhor de trabalhar Pelo jeito Não Agora Agora há impedimento No meu trabalho Eu não posso fazer Além de 5 quilos Mas ontem O senhor estava Podando a cerca Viva O senhor estava aqui ontem Não, eu estava Não, mas O tempo não existe Acho que eu estava Então Estou usando o que eu aprendi Já Muito bom Na minha idade Eu já sou com 85 Vou este ano Para 86 A gente tem Uma das coisas Que a gente tem Um descontrole urinário Eu levanto Duas, três, quatro Vezes por noite Para urinar Há uns 40 dias atrás Eu levantei Uma noite Senti uma Tontura Fui caminhando Urinei Voltei Deitei Estranho No dia seguinte Novamente Eu senti uma tontura Cheguei até a porta No chão inteiro Batei A perna esquerda Nossa Foi uma Uma Um trauma Traumatismo Não houve fratura Nas costas Fiquei Duas horas Deitado no chão Pedi para a minha esposa Por travessia Eu fiquei deitado Gemento E a minha esposa Esperando Até que As quatro horas Ela chamou Meu neto e meu gênero Vieram aqui Me puseram na cama Aí chamamos o SAMU Quero fazer um hiato SAMU Somos Como brasileiros Devemos lutar Defender até a morte Se for o caso Para que isso permaneça É de uma grande valia É um modelo no mundo Eu já chamei aqui Desculpa Eu já chamei aqui o SAMU Cinco vezes Eu liguei para o SAMU Que está em Varginha A central da região E liguei E fui para a estrada Em 15 minutos Varginha 200 quilômetros Em 15 minutos Estava o veículo Da SAMU Como? Varginha Imediatamente Ligou para Para a Isópolis Ou para Itajubá Em casa Houve duas circunstâncias Em 15 minutos Estava aqui O veículo Cinco vezes Cinco vezes Sem uma falha Sem falha Eu já usei o SUS Várias vezes Eu tenho um dos melhores Fundos De assistência De Saúde Para saúde Plano de saúde É Plano de saúde Um dos melhores Do Brasil Estive agora internado No hospital escola De Itajubá Pelo hospital escola Sem usar meu plano de saúde Perfeito Que legal Que bom escutar isso O que Aí estou politizando Um pouco O que eu vaticino O que eu sonho É que Sejam eliminados Todos os fundos De Todos Todos os planos de saúde E só tenha Tenhamos o SUS Todo Pode botar isso no vídeo Pode colocar assim Legal Não que seja assim de pronto Mas que lentamente Porque é uma luta E nós estamos sendo perdedores Os médicos particulares Os hospitais Os laboratórios Querem a privatização E a privatização é uma coisa Criminosa Contra o homem O seu Reginaldo Vamos lá para o senhor Mostrar o secador de banana Sim, sim, sim É rapidinho Opa Gostei que você vai usar o chapéuzinho É Vamos lá Eu queria só mostrar Já fizemos uma vez A Prefeitura levou até bom sucesso Isso é mais de 20 anos Ah, tinha uma festa da banana lá? Não tinha? É, na festa da banana É por aqui? É, é Então, é Mas ninguém Ninguém se aproveitou Não foi, não levou a frente Não se aproveitou Levou adiante É É uma coisa singela Que pode ser Feita de forma maior Aham Depois eu explicito mais um pouco É aquele aparelhinho, tá vendo? Nossa Olha só Ele não tá Ele tá parado agora Tá, mas o senhor vai explicar como é, né? É só fazer uma reforma Não tá sendo utilizado De certo tem uma cobertura Daí o senhor pode ter uma ideia, né? É o seguinte O senhor vai explicar É As bananas Maduras Que tendem a não ser aproveitadas Porque Não vai dar tempo de vender, né? Tendem a deteriorar Mas ainda estão com boa qualidade Elas podem ser desidratadas E se torna Adquirem um valor De cinco a dez vezes maior Quer dizer Aí estaria o lucro do bananicultor Não na venda da banana in natura A venda da banana in natura É uma coisa Completamente imprópria pra ele Ele tem muito menos renda Então é o seguinte Pega essas bananas madurinhas Maduras Descasca-se Preferencialmente a nanica Mas pode ser a prata também Que é mais doce, né? A nanica A nanica Mas pode ser a prata também Descasca-se Lava-se na água Limpa-se Aqueles 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 cordãozinhos, né? E coloca-se aqui Simplesmente em cima do metal Aqui Aqui vem um plástico translúcido Aqui é um plástico Pra não entrar inseto nem nada É um plástico translúcido Isso aqui agora está sendo reformado Tá? Bom E a ventilação, senhor Reginaldo? Olha ali Tá vendo ali? Ah, tem fresta O ar entra Ah, entra por aqui E sai por aqui Sai por aí Em cima não tem nada pra sair Seria legal se estivesse em cima Não, aqui é um plástico translúcido Que o ar quente sobe, né? Sobe, mas é retido pelo plástico O plástico O plástico de Muita Luminosidade Deixa passar tudo Transparente o máximo, né? O instrumento é É pintado com tinta preta automotiva Pra ajudar o aquecimento O calor, né? O calor Mas não junta gotículas de água, não? Junta Junta um pouco No primeiro momento Mas depois No primeiro momento É, junta gotículas Desculpa, mas o senhor está O que? O senhor está me surpreendendo É que eu sou muito curioso Nota-se isso aí, viu? Então Três dias de insolação Três dias Já está pronta a banana passa Três dias Olha, custo Olha, o trabalho de descascar Lá vai por aqui Só Aí já está a banana passa Eu vi Eu vi Eu vi Eu vi Minha esposa comprou Um pacotinho 250 gramas De banana passa Feita em São Carlos No estado de São Paulo Olha que distância Saiu um preço Dez ou vinte vezes Mais alto Que a banana in natura Dez ou vinte vezes? É Acho que É muito É Acho que Não me ganha 250 gramas Por Dez reais 250 gramas Por dez reais Ou seja Cinco Cinquenta reais O quilo Da banana Com esse procedimento Mas por que Que os bananicrutores Não se juntam Eu ouço falar Aqui em Brasó Não Precisa trazer uma fábrica Nós temos capacidade O povo se unindo Os pequenos produtores Montar uma cooperativa De bananicrutores Industrializar Vem mão de obra Pra chuchu A receita é espantosa Onde está desenvolvido A indústria de produção De banana Em estado de Santa Catarina Lá tem muita indústria De banana Fazendoce Outras coisas Aqui é Só vendido In natura Eu não sou bananicrutor Eu sou curioso Eu tenho Umas bananeiras ali Você brinca com elas Quando vem um cacho Eu ponho ali Numa estufa Ah ali é uma estufa Espera amadurecer E ponho aqui A gente consome Legal Eu vi que o senhor colocou aqui Para os insetos não subirem Formigas né Onde Aqui está a água Ah sim 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 Isso aí precisa É necessário né Para não entrar formiga E o inseto Voador que voa O plástico impede O acesso Legal Naturalmente tem que ser Uma placa de inox Duranox Questão de higiene né E embaixo Espaçamentos né Legal É isso aí O seu Reginaldo Hoje O que que dá mais prazer Para o senhor Na sua vida Ah Eu não tenho religião Eu não tenho medo de morte não Eu já não estou longe Não está Nós estamos a caminho Pouco se me dá Pouco se me dá Que a zemula claudique Ouvi essa expressão já Não 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 conheço Vou repetir Pouco se me dá Que a zemula claudique Isso parece latim pra mim Não estou entendendo Não É português É português É português Castiço Maravilhoso É então Traduz para o leigo Bom Na década de 40 1947 48 Tinha uma musiquinha de carnaval Por um carinho teu Minha cabrocha Eu vou até o Irajá Não importa que é mula manque O que eu quero é roseta Eu ouvi falar isso já Eu lembro dessa música aí Não importa que é mula manque O que eu quero é roseta Jogando para um português Castiço é pouco O que você me dá Que é zemula claudique Meu escopo é acicatar É isso aí Não importa que é mula manque O que eu quero é roseta Eu preciso de um dicionário Seu Reginaldo Essa eu dancei Eu tenho Você chegou a ver lá embaixo A biblioteca Eu cheguei a ver Eu perguntei para a Débora Quem é que lê Ela falou assim Olha, é a família Em primeiro lugar E um ou outro hóspede Não, isso é Bem Porque aqui é uma expectativa De fazer De uma ampliação Da parte de hotelaria É coisa de longo prazo Porque é questão de custos Você tem que investir Investir, investir E o retorno Não é imediato Mas seu Reginaldo Eu não sei se o senhor Acha que o senhor Respondeu a minha pergunta Mas eu perguntei para o senhor O que que lhe dá mais prazer Hoje Fazer nessa vida O que que é o prazer Ah, mas de certo O senhor tem A noção sua do prazer Para o senhor Eu acho que eu tenho Que perguntar para o senhor Porque o meu eu sei Eu estou Eu estou sofrindo Do meu prazer Agora nesse momento Fazendo o que eu mais gosto Que é filmar E entrevistar pessoas mais grandes Eu poderia dizer que eu tive prazer De lentamente montar Essa estrutura aqui São 30 anos Eu sou escritor Eu tenho 10 obras escritas E 8 publicadas Uma internacional Na Espanha Sobre astronomia Astronomia? É Por isso que o senhor veio Para Brasópolis? Não 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 É circunção Não, eu não tenho Não tenho a mínima noção De astronomia Eu tive a vida De dois astrônomos aqui Vieram me dar um presente É E eu falei pra ele Absolutamente Ele conhece a minha obra Porque ele me ajudou Quando eu preparei a obra Levei pra ele ler E ele achou razoável Né Então publiquei Verti pro inglês E foi publicado na Espanha Recebi proposta Dos Estados Unidos Da Suécia Recusei Porque são financeiras Né É Você quando Há uma oferta De um Há uma discussão Sobre os custos Tal Eu me afastei Dos Estados Unidos Da Suécia Depois Daí seis anos Publiquei de novo E consegui Fechei contrato Com a editora espanhola I want to be an astronomer Em inglês Eu quero ser um astrônomo É A versão inglesa Do meu livrinho Da Serra da Mantiqueira Ao Universo Infinito Uau Reitero Não Sei Nada O que eu sei É coisa tão elementar Que foi um paradidático Para jovem De 12 a 16 anos O que é tempo O que é espaço O que é velocidade O que é finitude Infinitude Joguei Ideias Alguma coisa sobre filosofia O Sr. Reginaldo O Sr. certamente Está percebendo Que Principalmente Por causa da pandemia Está existindo Uma procura Muito grande Pelas Esses lugares Que nem esse Que o Sr. vive aqui Na zona rural E vai aumentar E vai aumentar E o que o Sr. diria Para as pessoas Que estão saindo Da cidade Em busca Dessa vida Mais junto A natureza Primeira coisa Tem que ter Uma sustentação Econômica Ou talvez Algum recurso Por exemplo Que está aposentado Tudo bem Esse já está Mais resolvido É Se não houver Uma sustentação Aí teria que lutar Por alguma atividade Que remunerasse Minimamente A sua vida Na área rural O custo é menor Normalmente Você vai morar Numa casa Que já Nem vai pagar aluguel Normalmente E Uma parte Da sua despesa De alimentação Você pode Produzir No local Utilizar O mínimo Materialmente O mínimo Financeiro Não se precisa Ter fortunas Com simplicidade Se sobrevive Porque Compensa Eu escrevi Um artigozinho Que eu não tenho Inverso do Hermílio de morar Nem do Paulo Maluf De nenhum deles Eles vêm Vão em São Paulo Naqueles prédios De 30 andares Vêm de helicóptero Descem lá E vão respirar Não haja poluído Depois tem que ir De helicóptero Para suas residências Que estão A 20 ou 30 quilômetros Do local Oh meu Deus do céu Eu sou muito Estou muito mais bem Eu não invejo Não Eu não quero Aquela vida A minha vida Aqui é muito melhor Que a deles Eu não quero Fazer inveja Para eles Não Mas Eu não invejo Eles Muito boa Essa resposta Seu Reginaldo Seu Reginaldo Uma questão Por que o senhor Acha que eu estou Aqui entrevistando o senhor O que o senhor Acha que eu digo Eu vi Suas entrevistas Várias delas Às vezes A gente liga ali E já tem Alguma coisa Aqui de Brasó Houve duas ou três Já O senhor está fazendo Uma coisa O senhor é um amador É um repórter amador Mas o senhor está fazendo Uma coisa de grande valia Despertando nas pessoas Várias Vários anseios O anseio principal é Ah, eu quero morar no sítio Né Mas eu Me atrevo a dizer A quem tiver interesse nisso Pesquise com profundidade Analise Tudo que é A situação financeira Principalmente Se você tiver recursos Compre um sitinho Compre um sitinho Mesmo que pequenininho Uma chácara Compre uma chácara Vai ser feliz A fumar Olha, eu morei em São Paulo Duas vezes Eu conheci São Paulo Eu fui do interior Nós estávamos falidos No interior de São Paulo Foi 18 de dezembro de 1948 Sabe a população de São Paulo Dois milhões de habitantes Já era grande Já era grande E lá nós vivemos Mil dificuldades Até nos encontrarmos Todos estudaram Tem um irmão que Chegou a desembargador Todo mundo se encaminhou Todos Um aqui Outro ali Banco do Brasil Outro do Banco do Brasil O secretário da Mercedes-Benz Esposa de um industrial Todo mundo se defendeu Lógico Primeiro Uma base educacional De respeito A minha mãe Era analfabeta Mas Que sabedoria Nós nos iludamos Com Intitulação acadêmica Nós nos iludamos Com conhecimento Somente Existe o conhecimento E a sabedoria O essencial É a sabedoria Sabe Não sou contra o conhecimento Eu escrevi Sobre astronomia Sobre filosofia Tudo bem Mas não é isso Não é isso o essencial Dizem que o homem Tem que escrever um livro Plantar uma árvore E ter um filho Eu tive tudo isso aí Dez vezes mais Livros Árvores Olha as árvores Que eu tenho plantado Eu que plantei Quase tudo Está vendo ali Esse pinheiro ali Eu que plantei Muito bem Me fez feliz Não Não é propriamente isso É uma realização Sim É um estímulo Ao bom viver Mas não é isso Somente que faz felicidade A felicidade No meu entender Está na humildade E na simplicidade Quanto mais simples A pessoa Mais ela encaminha Para a felicidade Eu cito um exemplo Quando eu tive tuberculose Eu recebi Uma buquinaria Do IAPC Instituto de Aposentura de Pensão Dos Comerciários E Eu não tinha nem roupa Eu estava só de pijama Eu comprei um pedacinho De Casimira Lá E mandei fazer uma calça A única que eu tinha E ficava lá Na casa que eu morava Em Covalescência Você estava isolado Você estava isolado Eu fiquei num quarto Minha mãe me levava comida lá Minha mãe foi uma heroína E Foi um dos momentos Que eu me senti mais feliz Olha só Já Eu estava Mais de um ano Mas Na verdade Porque Na verdade Infelizmente O homem tem que lutar Para sobreviver E às vezes Se estressa Se perde Sabe Se destrói Na sobrevivência Quando Aquele que Menos luta Às vezes consegue Aquele que a gente chama de alienado Às vezes está mais feliz Vou citar uma coisa Da Bíblia Que eu não Eu não sou religioso Não Mas eu cito Às vezes Mas a Bíblia tem alguma sabedoria Tem Alguma coisa Por exemplo Deus fez O Andão e Eva Eles estavam No 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 Éden Não é isso? Eram felizes No Éden Veio uma serpente E tentou ele Para Provar o fruto Da sabedoria Até agora está batendo Tudo Mas deixa eu ver O que você vai concluir Que depende do que você vai falar Eu vou falar também Ótimo Muito bem Provaram o fruto Da sabedoria E Deus Que não queria saber De sabedoria Os expulsou E eles então Foram viver fora Mas com sabedoria Eu te pergunto Eles estavam corretos Ou incorretos Então Se eles estavam felizes Por que eles queriam Mais do que a felicidade? Felicidade não seria O estágio último De Bem-estar? Não Eu acho que A busca É Inerente Ao espírito humano Agora sim Ele Não Eu quero saber Eu também Eu imediatamente Seria expulso do paraíso Eu admiro quem é Buscador Busca conhecer As coisas Sabe Não importa Que tenha graduação Que não tenha graduação Isso é irrelevante A pessoa tem que ser Uma buscadora Do conhecimento Lógico Nunca vai saber Quase nada Porque Nós praticamente Temos um véu Que nos impede De conhecer Em profundidade A existência É um véu Sabe Mas você pode Ver através De frestas Tem alguns vislumbres Vislumbra Você vai vislumbrar Alguma coisa Imaginar Uma utopia Você vive Talvez em busca De utopias Mas essa busca É que Faz a pessoa Caminhar O mundo Está Hoje É isto aqui Por causa De muitas utopias Anteriores Na Idade Média Havia Um Umas sombras Um escurantismo Total Queima De bruxas Sabe Inquisição Inquisição A inquisição Foi Horrenda Sabe É uma religião Uma religião Que Veja bem Uma religião Que Em 7,6 bilhões De seres humanos Ela Não abrange Um bilhão Dos realmente Religiosos E aqueles Que se dizem religiosos Por exemplo Católicos Que não Na verdade Não são Porque foram batizados Em cansa Como católicos Não são católicos Não é católicos Não é Não é Então Nem um bilhão Menos de um bilhão De cristãos Verdadeiros Para 7,6 bilhões De criaturas Que tem Mil outras religiões Mil outros pensamentos E Atualmente Grande Maioria Por exemplo Na Europa Ateus Islândia 100% ateus Não há um religioso Sabia disso? Eu não Aprende a verdade 100% ateus Procure pesquisar Dinamarca Noruega Holanda França E países Por exemplo Vietnã E outros países Da Ásia também 40%, 50%, 60%, 70%, até 80% ateus Predomina ateu no mundo E engraçado Todos esses países onde tem ateus Não há quadro de criminalidade Não há quadro de fanatismo São cidadãos Vale pesquisar isso aí Por isso que é necessário você ser expulso do paraíso Para você pensar e analisar as coisas Livremente Uma das bases do conhecimento é Desconfiar Quer dizer É Duvidar Duvidar Você tem que duvidar De tudo De tudo Quando a pessoa Vem com toda a certeza Afirmar o compromisso Afaste-se Se ela estiver com certeza Ela está enganada Tudo na vida É dúvida Sabe A certeza Porque olha Sobre o cristianismo Sobre Jesus Eu tenho muito o que dizer sobre isso aí Eu não vou dizer agora Não vou mostrar As pessoas têm certeza Falam com uma absoluta certeza Eu duvido Eu duvido Eu não me sinto mal não Eu vou morrer duvidando Eu não vou me converter a nada Eu vou me morrer duvidando Sabe Dizem que Eu tenho outra experiência sobre a morte Sobre a morte Eu tenho pesquisado bastante Nós fomos Nos nossos planos de saúde lá em Porque eu morei dois anos em João Pessoa Na Paraíba Lugar gostoso hein É uma delícia João Pessoa Morei dois anos lá E tinha que me adaptar Ao plano de saúde nosso Lá na Então fui ser atendido Por uma médica clínica geral Da CACI Do Banco do Brasil Sentei Quando eu conversava Ela falou Olha Além daqui Eu dou plantão em UTI Nossa Nossa Me despertou imediato Ah então a senhora vai me dizer o seguinte Questão cardíaca né Terá a senhora constatado Alguma pessoa que tenha Morrido E depois reavivado Eu falo sim Com o meu marido Olha Eu estava plantonista E o meu marido estava ruim Ele apagou Nós conseguimos fazê-lo reavivar Depois eu perguntei para ele O que aconteceu quando você estava morto E ele me disse o seguinte Isso não é a única coisa Há milhares de citações Muitos não querem Às vezes se trancam Não dizem Mas há milhares de ocorrências Semelhantes Eu flutuei no ar Vi meu corpo lá E vi você ao meu lado Tentei me comunicar Mas não consegui Então subi por um túnel escuro E lembrei que tinha dois filhos para criar Uma luz branca fortíssima Me mandou voltar Não Vamos por religião nisso Lá não se fala Não fala religião nenhuma Nada disso Existe esse É provável Agora A minha dúvida Eu duvido A despeito de achar Possível isso Mas tem que ter dúvidas sempre Os psiquiatras dizem o seguinte Que o cérebro Não se deteriora imediatamente Ele vai lentamente Vai mais de um dia quase talvez E ele vivencia coisas semelhantes O que eu acho estranho É que ele vivencia sempre a mesma história É meio estranho isso Então veja bem Eu não tenho religião Mas não sou ateu Sou agnóstico Eu admito a possibilidade de ter uma inteligência no universo Admito Mas duvido Compreende? Afirmar Não Isso é baboso É o que eu falo Meu Deus Como afirmo as coisas Sem nenhuma sustentação filosófica Compreende? Então eu acho mais provável Que haja alguma coisa Na sobrevida É provável Mas eu não vou afirmar Eu vou respeitar o que dizem os psiquiatras também Não há como corroborar Quando eu morrer Se acabou Acabou Se não acabou Não acabou Eu não quero nem saber Eu tenho liberdade de pensar Eu quero usar todo o meu direito de pensar E de a todo momento agir com liberdade Não imposto por dogmas O dogma é uma coisa sinistra A pessoa vê o dogma E tem que aceitar aquilo como verdade Tanta mentira que tem os dogmáticos O senhor Roginaldo E o senhor nunca teve Pessoalmente Nenhuma experiência paranormal assim? Algumas Tive algumas Algumas É Quer falar? Eu já vi um fantasma Já vi um Chamo de espírito Uma alma Eu também Estava ruim Eu já estava com tuberculose Eu não sabia Estava no emprego Bom Eu era o contador de uma sociedade Com 24 anos Já era o contador de uma SA E Pedi demissão Eu não estava bem e tal E pedi demissão Porque eu saia Andava na tela e saia do emprego E no dia seguinte já arranjava outro E Eu estou andando na rua Lá em São Paulo Na Praça Carlos Gomes Ao lado da Praça João Mendes Estou andando na rua É liberdade, né? É Já é praticamente liberdade É centro mesmo Estou andando na rua Você precisa fazer um concurso público Eu não ouvi Mas eu intuí Eu precisava fazer um concurso público Eu estava com tuberculose já Cheguei em casa Era uma sexta-feira O meu irmão falou Me inscrevi para o concurso do Banco do Brasil Eu nem sabia Aí ele falou Olha O último dia é segunda-feira Eu fui lá segunda-feira Me inscrevi Houve o concurso Fui aprovado O banco Tirou a radiografia E falou Você vai trabalhar Lá na agência central Na São Bento Com o São João Lá Naquele prédio grande Eu ia trabalhar Dia 23 de julho de 59 Aí O banco me chamou lá Eu procurei um emprego Numa Fui ser subcontador De uma empresa Perto de onde eu morava Eu acho que eu passei Vou esperar o resultado De fato Eu tinha passado E O banco me chamou Lá da empresa Depois de uma ou duas semanas Eu tinha sido aprovado E já marcado o dia de posto Me chamaram Leva essa radiografia Em tal médico Na rua tal Fui lá Uma mancha branca assim Não Você não vai estar Dois anos De branco logo Aí Né É O meu início No Banco do Brasil Mas e a experiência Vou dar outro fato Outro fato Eu tinha muita amizade Com uma pessoa Lá no Banco do Brasil Em Santos Muito amigo meu Que eu mexia com o xadrez Ele acompanhava Xadrez, o jogo? É Ele organizou o xadrez Lá em Santos É Ele Foi nomeado Assessor do subgerente Imagina 700 funcionários Subgerente Tem um gabinete Todo especial pra ele lá Ele Me indica Pra trabalhar Como assessor dele Assessor do assessor Eu Né Eu trabalhava no décimo andar Administração do edifício da agência A agência é grande Tinha uma Administração do edifício Eu fazia o relatório Dos bens Materiais Que tinha No banco Eu fiz um Livreto Lá tinha Encadernador O banco tinha tudo lá Em Santos Encadernador Fez um livro Sobre os bens materiais Fui lá com o subgerente Olha Sr. Almir Eu Não deu tempo De fazer uma coisa adequada O ano O ano que vem Eu faço bem melhor Você não vai Fazer mais nada O ano que vem Você vai trabalhar aqui Eu não sabia Tinha sido indicado Pelo Bom Essa pessoa Antônio Dat Era muito amigo meu Né Ele me indicou Fui ser assessor dele E tal Ele Tinha estudado em Roma Pra Padre Quase padre E Dava aula de Português Pra cursinho Do Banco do Brasil Né Aquela Tava no banco Né Me chamou Aí Muito bem Aí eu mudei de lá Fui pra São Carlos Tava morando em São Carlos Morava num apartamento Numa noite Eu vejo na parede Ele Perfeitamente Na parede Aí A imagem dele vai Desaparecendo Some Então eu vi uma alma Um espírito Mas a minha dúvida Permanece Eu vi uma alma Um espírito Espírito que chamam Né Será que não era a projeção Do seu cérebro Né Não Não Mas a dúvida sua Não Não Pelo seguinte Veja uma coincidência Daí três ou quatro anos Eu fui pra Santos de novo E tô na rua Vinha a viúva dele Eu não sabia que ele tinha morrido Ah E o Dato Não Ele morreu É É Aí eu relacionei Ele Ele tava Ele tinha sido gerente do Banco do Brasil Em Milão Na Itália E foi ser gerente em Porto Estrocino Que é o Cidade do Leste hoje E foi em Assunção também Foi Ela era gerente E tava de férias Vem lá em São Carlos Tava pescando na ilha Porchat E desmaiou Caiu Morreu afogado Aí ela falou Ele morreu E tal Eu falei Nossa Aí eu relacionei A figura dele Sabe É uma coisa Extraordinária Agora Você leu Hamlet de Shakespeare? Não Vim pensando no carro hoje Que eu devia ler Shakespeare Hamlet Porque eu não li nada de Shakespeare Não era bom ler Nossa Eu acho que agora é mais um lembrete Duas vezes no mesmo dia Fundamental Se você quiser Saia da literatura nacional Que é baboseira Leia Shakespeare Dante Dante Alighieri Leia A Divina Comédia Leia Aí você Lá você começa a alcançar Porque ler Graciliano Hamlet Tem alguma coisa Tem alguma As escrituras nacionais Acho que poucos pensaram Profundamente Bom Aí Já é o segundo Fenômeno Não é? Você falou dois Já É Quer mais um? Eu tenho dezenas Tem dezenas Olha só Mesmo assim agnóstico Eu era Não Eu estudei religião Para ser agnóstico Estudei Li a bíblia inteirinha Estudei Li várias outras bíblias Que ninguém conhece Você já leu alguma coisa Aguardando o resultado Do Banco do Brasil Ainda não tinha saído o resultado Aí meu irmão me liga Ai Você passou E falei Você Não Eu tento novamente Eu vou passar Vou entrar ainda Eu tinha passado Qual é o resultado Aaaaaaah Né O Banco do Brasil Era o melhor emprego Que havia no Brasil Naquela época Muito bem Me deu uma tristeza Profunda É mesmo? É Uma tristeza Eu queria que o senhor falasse Porque o senhor falou Que quando o senhor Ficou isolado No quarto Com tuberculose Foi uma época Muito feliz da sua vida É Então Quando eu saia Brincava Eu ficava brincando Lá na Eu tinha uma sobrinha pequeninha Brincava lá Tudo Fora já Fiquei isolado No quarto Eu dormia lá Mas às vezes Eu saia fora também Tinha que sair Tomar um solzinho É Em circunstância Depois Depois do primeiro ano Ah Depois do primeiro ano É Um ano Nossa Recluso mesmo Eu cada 15 dias Tinha que levantar E ir no sanatório Nossa E Levantava tonto Você ficar Dormindo dia e noite 15 dias Levantava tonto Até me acostumar de novo Engordei Melhorei Em tudo Isso é passado Mas mesmo assim Isso Se eu conseguia ser feliz com isso Foi isso que eu entendi O que o senhor falou Eu tenho que explicar Não Não Porque O que acontece é o seguinte Fiquei 10 anos Estressado Ah Tá Eu Olha Eu morava num lugar Que o ônibus demorava meia hora Para chegar no centro da cidade Já entendi São Paulo Era na saída da Vianchieta Que vai para São Bernardo A doença foi um jeito Que se arrumou Para relaxar Para escapar daquilo Eu não arrumei Aconteceu É Mas eu Na minha teoria A gente arruma É a gente que busca Aconteceu Fiquei tuberculoso Aí Desapareceu o meu estresse Ah Entendi Agora eu já não estou com estresse Mas quando eu vim para cá Fiquei Dois Quatro anos talvez Estressado Ainda Quando eu vim para cá Aposentado Tudo mais Estressado Eu acabei Eu me aposentei Julio No dia que a Itália Foi campeão do mundo Contra o Brasil O dia que eu aposentei É Dois Acho que dois de julho Se não me engano De oitenta e dois Por aí Você gosta de futebol Eu até Eu até arranjei Uma namoradinha Professora De origem italiana Chamada Romana É E Ela falou Vamos lá no No edifício Itália Onde está Os Matarazos Ela conhecia toda a família Matarazos Os grandes nomes Ela conhecia Vamos lá dançar Sabe o que Nós fomos dançar? A vitória da Itália Sobre o Brasil Lá no Você que sabe O edifício Itália Sei, sei, sei Não sei que andar era lá A vitória da... É Então Então Você ia contar o terceiro caso Que era quando o seu irmão Não passou e o senhor tinha passado Eu fiquei triste Mas é isso que a gente pode encerrar depois, né? A Débora... Não, é premonição Fiquei triste Por que eu fiquei triste? Porque em seguida Descobriram que eu estava com tuberculose Sim Isso foi uma... Pra mim foi uma premonição Um pressentimento prévio Um pressentimento prévio é preonado Um pressentimento Foi um pressentimento E... tudo bem Não, há outros casos Legal Agora são meio de meio E nós vamos almoçar É? Sim Então, seu Reginaldo Eu quero agradecer ao senhor Por essa entrevista Ah, pois não O senhor vai se ver na televisão Se o senhor tiver a paciência De se escutar Não sei se o senhor tem Mas vai aparecer no YouTube Então, ótimo Mas aqui quanto? Uma semana? Duas? Mas no máximo Uma semana já chega Ah, perfeito É rápido Eu sou muito rápido Ótimo, viu? Eu não gosto de esperar não Porque eu quero ver o resultado da minha aula Esse não é abelha É marimbondo mesmo Mas por que? Por que você tem contas a ver Que você me chama de marimbondo? Não, porque marimbondo é mais agressivo Você é, no sentido jornalístico Você é agressivo Você pergunta, faz perguntas E... Pra provocar Tenta arrancar Então é marimbondo Gostei muito de escutar isso do senhor Tá bom Seu Reginaldo Eu vou ficar aí até de noite Se tiver a oportunidade A gente conversa mais um pouquinho Perfeito, estamos aí Muito obrigado Um abraço Muita saúde pro senhor É recíproco o meu desejo Essa disposição que o senhor tem É recíproco Obrigado Que o senhor tenha sucesso Nas suas aventuras jornalísticas Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado 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 Tchau, tchau.